Aburbia Aburbia Mais fácil, caráxia, bíblia Mais fácil, caráxia, ai, ai Voi tu miami Excescara, caráxia, tí y blogs Excescara, caráxia, iar Voi tu miami Excescara, caráxia, tí y blogs Excescara, caráxia, tíy, &y Excescara, caráxia, ai, ai E aí, se acho que a rádia virou, se acho que a rádia virou, é do que a rádio Su, só tu que pena, cai o arroz minha boca E aí, se acho que a rádio, se acho que a rádio E aí, se acho que a rádio, se acho que a rádio Su, só tu que pena Su, só tu que pena, cai o arroz minha boca Su, só tu que pena, cai o arroz minha boca Su, só tu que pena, cai o arroz minha boca Su, só tu que pena, cai o arroz minha boca